Salve galera, eu sou o Anderson e estou aqui com mais um vídeo para o canal E dessa vez vamos ensinar como transformar vídeo em um GIF É muito fácil galera, você vai na sua galeria aqui, beleza? Você vai procurar qualquer vídeo que você quer enviar em formato de GIF Vamos aqui ó, esse vídeo normal aqui, beleza? Agora vamos pegar aqui ó, compartilhar, beleza? Vamos compartilhar no WhatsApp E agora bora pegar qualquer contato aqui Vou pegar esse contato aqui, beleza? E mandar para o camarada Agora você vai fazer o seguinte procedimento Você vai pegar uma parte mais engraçada do vídeo que você acha do seu vídeo E vai diminuindo, beleza? Você vai diminuindo aqui, vai diminuindo, vai diminuindo Até aparecer uma camerazinha Apareceu a camerazinha, beleza? Aí é só clicar aqui ó, ele vai agora se transformar no GIF Estava em vídeo, agora se transformou em GIF Essa parte aí Agora é só enviar para o seu amigo e ver se realmente funcionou Então bora esperar enviar aqui e já já nós volta Bom galera, já enviou Olha aí ó, já aparece o nome GIF É só você clicar e olha Aí tem a parte mais engraçada que aconteceu no vídeo né Que o cara olha aí ó Boa, olha para cima com o zóio meio virado Então galera, você pode gravar vídeo aí ó Aí pegar a parte mais engraçada do vídeo E mandar para os seus amigos no WhatsApp Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha para os seus amigos Se inscreve no nosso canal Você que não é inscrito Já vai deixando seu like, seu favorito Que isso ajuda pra caralho Se não sabe for acertar para o nosso canal E é isso aí Falou, até a próxima Com mais um vídeo Fui E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo novo Que sai nesse canal E se você conseguiu fazer um GIF Através desse vídeo aqui do meu canal Deixa o like aí E compartilha para os seus amigos Beleza? Tamo junto Falou e fui E foi